Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como ganhar 5 mil reais ou mais com YouTube Shorts. Sentiu a pressão do que eu falei? É exatamente isso que eu vou te ensinar, passo a passo em detalhes. Curtiu esse assunto? Bora pro vídeo! Fala meu amigo e fala minha amiga, Joe Caixeta na área. E nesse vídeo aqui, como eu falei, eu vou te explicar como ganhar muita grana usando o poder do tráfego orgânico com YouTube Shorts. Gostou desse assunto? Você gosta de ganhar dinheiro? Então eu vou te falar uma parada, larga de ser chupim. Falaram que eu sou caçador de chupim, então larga de ser chupim. Clica no botão vermelho aí abaixo, se inscreve no canal, porque toda semana eu solto pelo menos dois vídeos te explicando como botar dinheiro no seu bolso, passo a passo, detalhado. Como muita gente comenta aqui nos meus vídeos, só não ganha dinheiro na internet quem não quer. Eu não acho tanto isso, eu falo, só não ganha dinheiro na internet quem não executa. Então se você tá vendo, executa, e é isso que eu vou te falar aqui, detalhado. Então eu vou explicar aqui pra você o que é YouTube Shorts. YouTube Shorts é uma forma de vídeos curtos, como tem aí do... Tem do Reels, tem daquele Quai, tem vários outros aí. Quer ver, eu vou abrir o Google aqui pra você ver. Entrar aqui no Google, e vou digitar assim no Google aqui, YouTube Shorts. YouTube Shorts no Google, e vou clicar em Notícias aqui com você. Vamos ver aqui, ao vivo. Notícias. YouTube Shorts, TikTok. YouTube Shorts atinge 1 bilhão.5 de usuários mensais. Olha só, notícia grande aqui. YouTube terá loja virtual para vender. Deixa eu ver. YouTube, vamos lá. Vamos pra frente aqui mais. Com mais de 5 trilhões de views, YouTube Shorts. YouTube Shorts começa a exibir propagandas. Ou seja, anúncios, tá? Isso aí também é válido pra gente. YouTube Shorts deve ter mais anúncios após bater recorde. Veja como faturar com YouTube Shorts, o rival do TikTok. Olha o tanto aqui, ó. Shorts é assistido por mais de 1 bilhão.5 pessoas. Ou seja, eu adoro YouTube. Você tá me vendo aqui no YouTube, né? Então você tá vendo onde? Tá vendo no YouTube. E eu adoro isso daqui. Porque tem um alcance orgânico absurdo. E o conteúdo fica durante anos rendendo pra você. rendendo views, rendendo monetização, etc. Agora com o YouTube Shorts é um pouquinho diferente. Ele funciona como qualquer vídeo curto. É viciante. Aquilo é viciante pra quem gosta. Fica lá horas e horas e horas naquele negócio. E qual que é a moeda mais importante que existe na internet? É atenção. Pra quem trabalha com tráfego pago, quem trabalha com orgânico, quem trabalha com vídeo, quem trabalha com qualquer coisa. Se você tá nesse vídeo aqui, é porque de alguma maneira a thumb desse vídeo, a miniatura desse vídeo e o título desse vídeo te atraiu. E se você tá aqui até agora, um minuto, dois minutos depois, é porque você tá gostando do conteúdo e você quer ganhar 5 mil reais por mês ou mais com YouTube Shorts ou vídeos curtos se você quiser. Porque a mesma estratégia vale pra qualquer plataforma. Então eu vou te falar aqui vários passos. Não são vários, né? São cinco passos que você tem que fazer todos pra ganhar muita grana com YouTube Shorts, ok? Então vamos ao passo número um. Então o passo número um, ele é muito simples. Tem que decidir se você vai trabalhar com produto físico ou com produto digital, ok? Por que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você trabalha com produto físico, na modalidade Dropshipping, é muito simples de fazer. Eu acho a maneira mais simples de ganhar dinheiro com Dropshipping é usando ali o tráfego orgânico e vídeos virais. Se você quiser saber mais sobre esse assunto aí, tem uma aula específica aqui abaixo, o primeiro link da descrição, aonde eu detalho vários passos ali que você precisa executar e fazer dar certo, ok? E essa aqui é uma das estratégias que eu explico lá. Mas assiste aqui primeiro e depois assiste lá. Agora a outra modalidade é produto digital, que você pode vender como afiliado, ok? Por que como afiliado? Porque como afiliado você pode trocar de produto, você não tem que perder seu tempo fazendo produto ou ser especialista em alguma coisa, ok? Então qualquer pessoa consegue fazer. Tanto na modalidade de Dropshipping, que é simplesmente lá que o fornecedor manda da China direto para o cliente ou trabalhar como afiliado, ali se afiliando em plataformas ali como a Hotmart, ok? Nós já vamos voltar a esse ponto aí. Agora qual que é o passo 2? Encontrar vídeos com potencial viral. Eu podia falar para você ir lá no próprio YouTube, nos filtros e achar, mas não é a melhor forma. Mas nem de longe a melhor forma. O melhor lugar para você encontrar vídeos virais aqui é no TikTok. Então o que você vai fazer? Eu não vou ficar navegando aqui por essa rede social aqui, porque eu sei que dá problema e o YouTube vai acabar não entregando o meu conteúdo. Eu vou fazer aqui do nicho de cachorro, porque eu adoro cachorro. Eu tenho 3 Border Collie e um vira-lata resgatado, tá? E meu Border Collie é o Pixel já faz 3 anos. Ele esquenta, 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 mas não otimiza. Então voltando aqui para o vídeo. Eu simplesmente aqui, você pega palavras em inglês que estão por aí. Eu já ensinei como minerar produtos, achar produtos ali no TikTok, mas isso aqui é outra coisa. Eu simplesmente digitei aqui na busca dog mess, ou seja, bagunça de cachorro. Eu estou procurando o quê? Vídeos virais. Vídeos que as pessoas gostam de assistir, que as pessoas gostam de ver. Por exemplo, tem vários vídeos aqui de cachorro que fez alguma bagunça. Tá vendo aqui? Cachorro que fez alguma... Quem nunca viu esses vídeos rodando pelo feed de alguma rede social? E agora, para quem trabalha com produto físico, é os dois aqui. Olha a lógica, tá? Ou você trabalha com produto digital, que é pegando um vídeo fofinho, um que todo mundo gosta de compartilhar, que a mulherada gosta de curtir, gosta de comentar, gosta de mandar para a família, esse tipo de coisa, entendeu? Olha ali a bagunça ali embaixo. Agora, para quem trabalha com produto físico, tem que ser um produto físico. E é só você digitar aqui, por exemplo, assim, ó, Pet Must Haves. Qualquer coisa que você quiser, você pode estar assim, Uma Must Haves. Qualquer coisa que você quiser, você digita Must Have, ou seja, a pessoa precisa ter. Aí você vai fazer o quê? No caso dos dois, você vai procurar um vídeo que viralizou. No caso aqui, esse aqui já está 28 milhões, 9 milhões, vamos achar mais aqui, 9 milhões, 5 milhões, ou seja, produtos que viralizaram. Agora você vem aqui, nos produtos em si aqui, Pet Must Have aqui, e você procura produtos que viralizaram da mesma maneira. Por exemplo, esse daqui, olha o gatinho, olha que negócio legal. Isso daí viralizou, esse troço é muito legal, entendeu? Muito legal mesmo, mas eu vou pegar só um vídeo aqui, como exemplo, mas vale para os dois. Vou pegar, por exemplo, esse daqui, aí qual que é o passo dois? Nós estamos com esse vídeo aqui, aquele vídeo certinho. Agora o passo dois ali, que a gente já encontrou um produto viral, é pegar esse produto aqui, e baixar ele. Ah, Caixinha, eu não posso baixar um vídeo do YouTube? Pode, pode, mas não tem o mesmo efeito, e o YouTube ali no filtro não vai achar um vídeo bom para você. E aqui está falando o cara que já fez isso aqui um monte de vezes, beleza? Se você quiser aprender mais sobre isso daí, tem um aulão gratuito aí na descrição. Então vamos lá, eu venho nesse site aqui, snapchic.app. Coloco aqui o link aqui, o link daquele vídeo lá, o viral, tanto produto físico ou produto digital. Olha o passo a passo detalhado, mais mastigado que você, é só se eu mastigar para você e jogar para fora. E aí você é um chupim mesmo, então não seja um chupim, beleza? Então vamos lá, siga o passo a passo, execute, que nem eu costumo falar, eu não conheço ninguém que está na internet, olha o que eu estou falando, a afirmação, que está um ano na internet, um aninho só, 12 meses, tentando, tentando diariamente, sem mimimi, fazendo, indo atrás, escolhendo uma estratégia, fazendo aquela estratégia que não ganhou dinheiro. Não estou falando que ficou milionário, mas que trabalhou um ano ali, um monte de gente fica milionário, mas quem trabalha um ano certinho ali, foca, cara, é praticamente impossível não ganhar dinheiro. Ai, cacheta, eu conheço meu amigo, eu fiquei não sei o que, eu aposto com você, pode ser quem for, sentar na minha frente aqui, eu falo, o que você fez esse ano? Eu quero ver, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, tenho certeza que a pessoa não fez. Então, executa que dá certo. Vamos lá, download aí, por favor, espere um momento. Aí ele está aqui, o que nós vamos fazer agora? Baixar esse vídeo. E olha as hashtags do vídeo aqui, que está ali na descrição ali, a gente vai usar isso aí depois, tá? Vamos baixar esse vídeo aqui, do server número 1 aqui, beleza? E ele vai baixar para o nosso computador aqui, tá? Deixa ele baixar, tudo certinho ali, ok? E agora nós vamos fazer o que? O outro passo é editar esse vídeo. Pronto, agora o vídeo está aqui no meu computador, olha aqui, eu baixei ele aqui, e qual que é o legal do Snapchat? Ele não vem com marca d'água, tá vendo? Não existe marca d'água nesse vídeo aqui, nenhuma marca d'água, isso daí é o legal do site. Então agora nós vamos pegar esse vídeo aqui, vamos fazer o que? Vamos vir em outro site aqui, totalmente gratuito também, chamado Canva. Eu tenho outro vídeo que eu vou deixar na descrição, é para você ensinando como ganhar dinheiro com Canva, mas isso é outro assunto, que é prestação de serviço. Então você vai vir aqui no Canva, e vai clicar aqui, criar um design. Você pode criar um vídeo aqui, escolher o formato que você quer, mas não, você vai clicar aqui, vídeos curtos para YouTube, é o mesmo formato para qualquer vídeo curto, Reels, TikTok, tudo. Vídeos curtos para YouTube. Pronto, ele vai vir para cá. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que clicar ali em upload, e arrastar o nosso vídeo para cá. Então é isso que a gente vai fazer. Vou clicar aqui em upload, fazer upload agora. Pronto, agora eu vou selecionar o vídeo, você está vendo aqui, olha o tanto de vídeo baixado aqui, porque eu faço isso aqui demais, mas demais mesmo. Escolha um vídeo aqui, todos eles aqui, Snap, Insta, Snap todos eles, Snap Tic, porque ele baixa tanto do Insta, ou do TikTok. Clica aqui em enviar, ele está fazendo o upload ali para mim, beleza? Olha aqui do lado, fazendo o upload. O que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos lá, vou arrastar o vídeo, ok? Vai comentando aí, abaixo, se você está curtindo esse assunto aí. Então coloca aí, nesse momento aqui de vídeo, coloca a hashtag YouTube Short, só para saber que você está aqui, beleza? Depois eu vou pedir mais outras hashtags ali. Espera, ele está renderizando o vídeo ali, puxando, aí eu vou colocar esse vídeo aqui dentro. Pronto, agora eu seleciono o vídeo, jogo ele para cá, ele já está no formato certo, olha aqui, vamos lá, coloca ele aqui, vamos lá, o videozinho está aqui, ok? Lembra, eu estou usando aqui a estratégia de produto digital, eu já te falo como é que eu faço ali de produto físico. Olha a bagunça, olha a bagunça, agora você tem que pensar um pouquinho, tá? Eu vou pegar aqui, vou clicar agora aqui em elementos, tá? E que elementos que eu vou usar? Vou pegar aqui um quadrado, uma linha quadrada mesmo, tá? Vou arrastar para cá, vou pegar essa linha quadrada, colocar aqui, colocar uma cor que chame a atenção. Aí eu vou selecionar a cor aqui, ok? Muito fácil de fazer, você é claro que vai fazer isso mais bonito, tá? Estou fazendo aqui rápido para você entender. Vou pegar essa cor aqui, não quero uma cor mais, deixa eu ver, um laranjado, ok? Pronto, clico nele aqui, Ctrl C, Ctrl V, ok? Ou Comand C, Comand V, se você estiver no Mac. Tá, pronto, tá uma linha embaixo, uma linha em cima. Por quê? Porque eu vou colocar uma frase que chama a atenção, ok? Ó, já tem duas vezes, já clica ali para escrever no meio, mas não, vou colocar aqui, texto, eu quero um texto chamativo. Pegar o Game On aqui. Agora eu vou fazer aqui com você o milagre da edição em alguns segundos, em alguns segundos, 30 segundos eu dito isso aqui, mas eu vou fazer uma mágica agora, quer ver? Olha a mágica, olha a mágica acontecendo. Lembra aquele vídeo? Olha como esse vídeo vai ficar agora. Pronto, olha aqui como é que o vídeo está ficando, eu coloquei essa fonte mesmo, eu achei ela melhor, que na verdade é a fonte mais simples que tem, mas depende do que você fizer. Agora lembra, sempre que você fizer alguma coisa, o que tem que acontecer? O vídeo tem que estar na edição para o formato que ele vai aparecer. Por exemplo, no Instagram Reels, as letras estão na frente, está em cima, no YouTube Short está em outro, então presta atenção. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer as pessoas ir lá para baixo. Como nós estamos indo do Canva, eu vou digitar aqui, por exemplo, seta, seta, vamos achar uma seta de graça aqui, pode ser essa daqui, chama ativa, link está na descrição, a gente pega e coloca isso daqui, por exemplo, aqui no meio, aqui no meio, tem que ser a ver com a ferramenta, fiz aqui de qualquer jeito, mas só para você entender. Agora tem uma coisa aqui, o YouTube Short, o que acontece com o YouTube Short? Tem um tempo aqui, esse vídeo está de boa, 34 segundos, YouTube Short você faz até 59 segundos, até 59 segundos, não passa disso, que senão ele não vai virar um Short. Então ele está aqui de boa, fizemos no Canva, agora vamos fazer o que? O outro passo, quer clicar aqui em compartilhar, agora vamos baixar esse vídeo aqui para o nosso computador, porque em alta qualidade, vou clicar aqui em baixar ele aqui, e vou baixar ele, vídeo MP4 aqui, deixe selecionado, baixar, ele vai baixar aqui para o computador, vamos esperar ele baixar ele, ok? Então vamos agora ao passo 5, lembra que eu te falei, você deveria trabalhar com dropshipping, vendendo produtos físicos, ou você trabalhar como afiliado, se fosse produtos físicos, o que a gente ia fazer? A gente ia baixar esse produtinho aqui, por exemplo, esse vídeo aqui do gatinho e tal, ia viralizar aquele vídeo, e falar assim, por exemplo, com desconto, clique no perfil, esse tipo de coisa, tá? Deu para você entender? Produto físico, produto digital, a lógica é exatamente a mesma. Então você vai lá, se for produto físico, adiciona esse produto na sua loja, para ele ficar na sua loja, tudo certinho, pronto para vender. Se for produto digital, aí você tem que fazer o quê? Você vai entrar, por exemplo, no Hotmart da vida, que é a maior plataforma de produto digital, e você vai buscar ali um produto que tenha a ver, tá? Com esse mercado ali que você quer atingir. Por exemplo, ali é um cachorro que fez bagunça. O que eu estou falando naquele vídeo ali? Que você vai ensinar o cachorro de graça. O que eu estou falando de graça? Porque a pessoa vai entrar ali dentro de uma... Ó, o vídeo já está pronto aqui, deixa eu ver aqui, vou até arrastar para cá. O nosso vídeo já está pronto aqui, ó. Já foi baixado, tudo certinho aqui. Então nós vamos voltar agora aqui, ok? Então vamos lá, por exemplo, de estar aqui na Hotmart, mercado de afiliação assim, adestramento de cães. E dá um buscar nele aqui. Para achar produtos na Hotmart, fuja desses produtos que estão muito baixos aqui, que ele esteja pelo menos de 20 graus para cima. Isso significa que ele já foi até vendido. Você vai procurar uma comissão que seja boa aqui, R$13,00 não é bom, R$26,00 por ser um e-book, tudo bem, R$19,00, R$24,00 estava bom, mas está muito baixo. Esse daqui, ó. Vamos lá, você vai pegar esse produto aqui de 22. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, você vai se afiliar nesse produto aqui, ó. Afilice com clique. É muito importante você pegar afilice com clique, que é na hora. Você clica aqui e vai se afiliar com clique. Pronto. Me concordo ali. Tudo certo. Quero me afiliar. Ok? Pronto. Agora você já tem a opção aqui, ó. Ver links de afiliação. É esse link aí que você vai usar para promover o teu produto. Mas você vai usar um encurtador, tipo um bit.ly da vida, tá? Não pegar esse link gigante aqui. Você vai pegar um bit.ly e vai pegar esse link aí. Ok? Então vamos lá. Recapitulando, tá? Nós encontramos vídeos com potencial viral, tanto para produto físico ou produto digital. É muito fácil de fazer. Nós baixamos esse vídeo ali sem marca d'água nenhuma. Ok? Isso que foi feito. Depois editamos esse vídeo no Canva. Aí você coloca uma barra em cima, uma barra embaixo. Tipo assim, alguma coisa. Amei. Amo isso. Marque não sei o quê. No caso ali, muita bagunça. Embaixo é descrevendo o produto e falando que o link está na descrição. Porque no YouTube Short você consegue colocar na descrição o link ali, além de conseguir colocar no canal. Pronto. Agora a gente já tem esse link aí. A gente já pode divulgar. Agora vem aqui uma jogadinha, tá? Não é para você pegar e postar esse vídeo aí que você acabou de baixar. Não é para você postar esse vídeo pelo computador. Por quê? Porque entrega muito melhor para o celular. Então você vai pegar esse vídeo e vai mandar para o teu celular. Que é isso que eu vou fazer agora e vou publicar ele para o YouTube Short. Ok? Então agora vamos para o meu celular. Pronto. Agora o que você vai fazer no teu celular, tá? Você vai no teu celular pelo aplicativo. Falar de novo. Pelo aplicativo entrega muito melhor. Vou clicar aqui em YouTube. Ok? Aí quando você está no aplicativo do YouTube você clica ali no maisinho ali. você clica agora ali em criar um short. Ok? Tá ali bonitinho. Aí eu vou simplesmente vir aqui na câmera aqui do lado. Vou selecionar o vídeo aqui que eu peguei agora aqui. Clicar em continuar. Não mexe ali em áudio, texto, nem nada. Mas se você quiser eu vou te dar uma dica aqui do short. Você clica aqui em áudio. aqui ó. Assim como você faz no Reels também, você escolhe ali um áudio que está bombando. Isso vai ajudar que o seu vídeo seja entregue ali muito melhor. Que ele seja entregue muito mais rápido ali. Ok? Aí você seleciona aquela música que está bombando ali e clica em próximo. Ok? Depois que você clicou em próximo, o que você vai fazer? Aí você vai começar todo o processo. Lembra? O YouTube é uma ferramenta de busca. É a segunda maior do mundo. Então o que você vai fazer ali? Você vai colocar as palavras-chave certas, hashtag, tudo o que você precisa. Ok? Estamos aqui na legenda do short. Aí você vai escrever aqui. Por exemplo assim. Seu cãozinho. Seu cachorrinho. Vou escrever rapidinho aqui, tá? Pronto. Eu coloquei ali. Seu hashtag cachorro faz bagunça. Por que eu coloquei hashtag cachorro? Porque é uma hashtag. O YouTube vai entregar aquilo. Ele vai ler a hashtag, vai ler a palavra cachorro e ele vai ler o vídeo e vai entregar pra mais gente. Quanto mais gente curte um vídeo no YouTube, pra mais pessoas ele entrega. É assim que funciona o algoritmo do YouTube. Coloquei ali. Clique no link da descrição e aderce seu melhor amigo. Coloquei o link ali. Tem um limite, tá? Por isso que você usa um bitili da vida, que é um encortador de links. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai ficar postando vídeos todos os dias, todos os dias, a ver com aquele conteúdo. A ver com aquilo, entendeu? Com aquele nicho. Pode ser qualquer coisa. Pode ser produto pra criança, tá? Você pode pegar um vídeo fofinho do neném dando risada, do neném jogando papinha, alguma coisa. Aí você vende um produto pra criança, um produto de educação de filho. Qualquer nicho que você imaginar. Produto digital ou produto físico, você vai usar ali o poder dos vídeos curtos. E as plataformas estão brigando entre si. Por que elas estão brigando entre si? Porque elas querem a atenção das pessoas. Não é só eu que quero a atenção, você que quer a atenção. elas querem a atenção. Por isso que é um conteúdo viciante, você tem que aproveitar isso pra botar grana no teu bolso pra ganhar dinheiro. Por isso que eu falo, drop com tráfego orgânico, afiliado com tráfego orgânico, é o futuro. Presta atenção. É o futuro e não tem ninguém fazendo. Você queria a próxima bola, a bola da vez, é essa daqui no mercado digital. Ok? Me escuta, presta atenção, não seja um chupim, se inscreva no canal, soco no like e diz aí embaixo aí, hashtag não sou chupim pra saber que você chegou até aqui. Valeu e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí